Hoje Hoje eu queria simplesmente não acreditar Em tantas loucuras que eu fiz ao te amar Foram tantas noites mal dormidas, tudo em vão Sabe, eu me debrucei sobre meu leito pra chorar Me pergunto o que foi feito de tanto amor Me deu um motivo, eu preciso entender Hoje não sou mais a mesma, infelizmente endureci Eu levei porradas, foi então que aprendi Ser indiferente e agir com a razão Hoje eu me defrontei com o rosto novo que eu criei E fechei as portas do meu eu pra não sofrer E pintei um quadro com o pincel da ilusão Tatuei você pra sempre dentro do meu coração Hoje não sou mais a mesma, infelizmente endureci Só levei porradas, foi então que aprendi Ser indiferente e agir com a razão Hoje eu me defrontei com o rosto novo que eu criei E fechei as portas do meu eu pra não sofrer E pintei um quadro com o pincel da ilusão Tatuei você pra sempre dentro do meu coração Tchau